Lembra do avião da Esquadrilha da Fumaça? Aqueles aviões que passam soltando fumaça, fazem tudo que negócio bonito, né? Aqui em Três Lagos, foi apreendido o carro da fumaça. É... Lá no Montanini. Não, seu Ricardinho. Não era gelo seco, não. Era a erva do capeta. Fuma, fuma, fuma. Ó, os caras dirigindo lá, ó. Só ali, ó. Aí, vou te contar. É maconheira? O diabo é maconheiro? Eu vi o advogado diabo. Agora, o diabo é maconheiro, eu não vi, nem quero ver. Tô fora. Ó, os caras, ó. Tá de boa. Aí, eles esqueceram que na cidade, não é cidade aberta, assim, pra chegar, vir, fazer esse escarcel todo, não. Pessoal do segundo batalhão tava lá, só paradão lá. Ué, e esse motor? Tá fumando? Olha o dois tempo? Não! É a erva do capeta. Para, rapá! Pode parar. Encosta aí, rapá! Quando abriram o carro... É, pá! Quando encostaram o carro, que abriram, saiu aquela nuvem, fumaça, assim, ó. O policial pode ir até assim, ó. Meu Deus do céu, o que que tá aí? O que que tá aí dentro, hein? O que que tá aí dentro? Não era gelo seco, era a fumaça do cigarro do capeta. Ó, um bonitão de 51 anos, ó, 51 anos de boex, só ali, ó. Fumando, do lado de um outro rapaz lá, queimando, dentro do carro, uma grama e seiscentos de maconha. Oi, diretor. Ó, aí, aí, imagens. Temos... Lá no Montanini, no final da tarde. Olha lá o cidadão, capa safado, seu sem vergonha. Não acredito na coisa dessa. Olha a fumaceira. Rapaz, os homens chegam e falam assim, desce daí, rapaz. O que está acontecendo aí? Está pegando fogo? Não. É óleo? Não. Eram os caras lá, ó, queimando. Desce daí, seu caba safado. Mas que barbaridade, né? Eu falo pra você, ó, o pessoal do segundo batalhão não tem um dia de paz. A polícia militar não tem um dia de paz. Tá lá os policiais lá fazendo ronda, dá de cara com uma peste dessa aí, ó. Essa aqui é a ilustração da internet, mas era bem parecido, mas idêntico. Bom, o carro foi apreendido, recolhido pro pátio do Detran e os bonitos maconheiros, pode falar maconheiros, é, maconheiros, maconheiros, tiveram que assinar um termo de conduta aí por incapacidade, né, de estar dirigindo o carro. Mas que... Ô, me ajuda, pelo amor de Deus, olha. Os caras estão... Não é possível, gente.